Estou com vergonha? Olá, crianças! Tudo bom? Meu nome é Ana Paula Sou aqui para lutar uma dica para você É muito importante Sabe por que eu tenho essa pele linda? Porque eu como frutinhas Uma fruta que eu adoro muito É maçã É maçã agora, pai Que gosto, pai Você está morrida do pai é aqui o dente Sabia que maçã tem pros dente? Sabia? Quem come chutinho? Porque ainda nem eu Você sabe que tem que tomar muito líquido? Mas nós estamos em si Faz mal Doi dentinho E é endosa Fuma e suco Todas as crianças foram tomar suco Malvinho As crianças foram tomar suco Malvinho Se vocês não gostam de maçã Comeram frutas Mamão Laranja Abacaxi Se preferir uma salada de frutas Hummm É uma delícia Você fica com uma pele linda Com cabelo lindo Assim que nem eu Tá bem? Sobre muito as frutas que eu Hahahaha E aqui é a dica Eu tenho uma dica mais importante Para vocês Para o meu monitor Eu sou correto Procure uma listonista Procure uma listonista Procure uma listonista Procure uma listonista Hahahaha Procure uma listonista Tos 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 Ai que difícil Faz isso Eu não sei parar Solver amigos Que eu conheço Haha Pois para vocês Até a próxima